O fórum acontece desde o dia 29 de março. Criado na Assembleia Legislativa, com apoio de 25 parlamentares, o fórum tem o objetivo de debater políticas públicas que estimulem o fortalecimento do modelo comunitário, que contribui para a interiorização do ensino superior em Santa Catarina e o desenvolvimento das regiões por intermédio da prestação de serviços às suas comunidades. Santa Catarina tem um modelo muito próprio em relação às faculdades, porque aqui, e é um modelo catarinense, nós temos as universidades comunitárias que não têm dono, elas são da comunidade e todo o seu resultado é reinvestido na própria comunidade. Então a ideia do fórum parlamentar é aprimorar cada vez mais esse sistema, fortalecer para que mais e mais catarinenses tenham oportunidade de transformar as suas vidas através do ingresso no ensino superior. Para o reitor da Uniplac, importante polo universitário da região serrana, a realização do fórum na universidade é motivo de orgulho. Bom, para a gente é motivo de muito orgulho, motivo de muita alegria estar recebendo os nossos parlamentares que defendem e entendem a ideia de que é uma instituição comunitária, da sua importância no desenvolvimento das regiões, e isso se espalhando então pelas 14 instituições que compõem o nosso sistema. Então hoje a Lages representando a CAF na Serra Catarinense demonstra de fato que nós temos uma pertinência muito importante e uma relevância no desenvolvimento econômico, cultural, tecnológico, enfim, de toda a nossa região. O evento mobilizou lideranças políticas, representantes empresariais, professores e estudantes. As regiões itinerantes percorrerão 12 cidades catarinenses e apresentarão os trabalhos desenvolvidos pelas 14 instituições de ensino superior que integram o sistema CAF. O intuito é que os trabalhos do fórum tenham continuidade pelos próximos 4 anos e que um dos temas a ser debatido seja o programa Faculdade Gratuita.